Hi students, good afternoon, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Todos estejam animados aí nessa segunda-feira. E é o seguinte, vamos para a nossa aulinha de hoje? Let's go! Então vamos lá. Teacher vai minimizar até a linha dela, tá? Para que vocês consigam prestar atenção no caso aqui no livro. Semana passada a gente fez até da página 8 até a página 12, tá? Hoje eu vou retomar um pouquinho dessa página 12, mas nós vamos da page 13 to 15, ou seja, da página 13 até a página 15, tá? Então o que é isso? É só prática de vocabulário relacionado ao nosso conteúdo, né? Que são as nossas shapes, que são as formas aí, né? As formas geométricas, tá certo? Então a teacher vai relembrar aí com vocês, tanto as formas, né? Quanto as cores que nós trabalhamos na semana passada, tá ok? Então a atividade da semana passada, a gente conseguiu observar, né? As shapes, as face forms, né? Que são as formas aí, no caso dos rostos, né? Qual é o formato do seu rostinho? No caso, é um rosto triangular, é um rosto mais quadrado, é aquele rosto que lembra um oval ou é aquele rostinho mais redondo, né? E aqui a gente viu as formas, né? E algumas cores também, tá? Deixou? Pronto. E algumas cores também. Bem, então a gente viu aqui o retângulo, o círculo, a estrela, o triângulo, né? Um formato aqui que lembra um diamante, o quadrado e o oval, tá? Nós pintamos aí cada uma dessas formas que ficou, né? Aqui ficou red, vermelho, aqui orange, laranja, pink, rosa, blue, azul, yellow, amarelo, purple, roxo e o green, que ficou verde, tá certo? Então a gente tem aí essas formas. A teacher vai até abrir um outro material aqui pra vocês, deixa eu só procurar, achei. Pra que a gente consiga, no caso, tá? Trabalhar melhor o vocabulário e ver como é que a gente fala, tá certo? O nome dessas formas geométricas, tá? Se vocês observarem aqui, tá? A teacher colocou oito formas geométricas, tá certo? Tem uma forma a mais aqui, que é a forma do coração. E a gente vai falar, a gente vai observar, né? No caso aí, como se escreve, né? Essas palavras aí em inglês. Então nós temos um círculo, um quadrado, um triângulo, um triângulo, não, desculpa, formato de um diamante. Nós temos o retângulo, triângulo, coração, estrela e o formato oval. Então a gente vai repetir e vai prestar atenção aí nessas letrinhas, tá? Como é que se escreve em inglês. Então nós temos círculo, 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 square, square, diamond, diamond, rectangle, rectangle, triangle, triangle, heart, heart. Heart, star, star, oval, oval, tá? Então ficou da seguinte forma. Circle, square, diamond, rectangle, triangle, heart, star, oval, tá certo? Ok, teacher, bem lembrado. Foi bem interessante você mostrar, porque como vocês estão em processo, né? De, no caso aí, de escrita, né? Vocês estão aprendendo a escrever muitas palavrinhas. O inglês também é interessante que vocês vejam como é que se escreve cada palavrinha aí, tá? Então vamos dar continuidade ao nosso livro. É o seguinte, a gente agora vai para a página 13. Para a página 13. Então a gente desce aqui, ó. Temos aí o having fun, connect the dots. What shape is your face, né? Vocês viram lá, a teacher pediu para que vocês olhassem no espelho lá e marcassem aí no livro qual o formato, né, do rosto de vocês, certo? Então nós temos aqui, agora, o connect the dots. Vocês vão ligar os pontinhos aí, né? Ou os tracinhos, se tiver o tracinho, no lugar correto. Como assim, teacher? O primeiro, né, a primeira shape que nós temos aqui é um square. É um quadrado. Então você vai seguir o tracinho, né, no caso a bolinha, o pontinho e a seta. Então nós temos, ó, one, two, three, four e fecha aqui, ó. Então nós temos um quadrado aqui, tá certo? Você vai ligar aqui, ó. Depois nós temos um triangle, que é um triângulo. Então vai ficar da seguinte forma, ó. A, B, C e fecha o triângulo aqui. Nós temos depois uma forma oval. Aqui você vai só seguir, ó, com o lápis, tá vendo a forma, os tracinhos. O círculo, né, que é o circle, é do mesmo jeito. Você vai seguir os tracinhos aí, a setinha, ó. E por último nós temos aí, no caso, um rectangle, né? O que é o retângulo? Então a gente tem one, two, three, four e aí fecha aqui. Então nós temos um retângulo. Então vocês vão fazer isso daí, tá ok? Vamos descer aqui agora. Na página 14, vocês vão fazer 14 e 15. Que tem aí, ó, make faces with the shapes, né? Que é o I can do it. Eu consigo fazer. Vocês vão fazer o seguinte. Na página 14, vocês têm um formato aqui oval, não é verdade? Então vocês vão desenhar um rosto aqui nesse formato. Você pode tanto desenhar uma outra bolinha no formato oval, pra fazer os cabelinhos, a boquinha, o nariz, né? Você vai fazer aí o rosto, a face, com o I, olho, né? Nose, nariz, mouth, boca, ear, orelha, né? E depois desenha o cabelo. Como você pode aproveitar todo esse círculo aqui e fazer aí um rostinho. Você pode só desenhar os olhos aqui, com o nariz, a boca e as orelhas. Depois você faz o cabelinho, tá certo? Pode pintar também, pode pintar o olho aí. Se você quer um olho verde, um olho azul, tá? Um olho castanho, brown, né? Não tem problema. Next page. A próxima página. Nós temos aí um formato quadrado. Então, vocês vão desenhar aqui um rostinho quadrado, tá certo? Com eyes, com olhos, nose, nariz, mouth, boca, ears, que são as orelhas, né? Que são os ouvidos. E aí você faz um cabelinho também. Você pode fazer um boy e uma girl. Ou uma girl e um boy, né? Um menino e uma menina, ou menina e menino. Você escolhe aí qual será o boy e a girl, tá certo? Você pode fazer duas girls, duas meninas, pode fazer dois boys, dois meninos. Fiquem à vontade, tá? Façam com capricho, bem bonito, tá bom? E aí na próxima aula, a gente vai dar continuidade aí ao nosso livrinho, tá certo? Eu acho que a gente já está até finalizando esse capítulo, justamente. Porque aí a gente já vem pra unidade 5, para o capítulo 8. A partir do capítulo 8, a gente vai estudar aí meios de transporte, tá certo? É carro, avião, enfim, tá? Então, por enquanto, a gente está finalizando o nosso capítulo 7, que são as shapes, as formas, como a gente viu. Square, circle, oval, triangle, diamond, heart, star, tá certo? Rectangle. Então, a gente viu aí as formas. Além dessas formas, a gente também viu parts of the face, né? Nós vimos os eyes, nose, mouth, ears, né? E aí a gente ouviu o olho, nariz, boca e ouvidos, tá certo? Então, uma boa aula pra vocês. A gente se encontra na próxima quarta-feira, já com o capítulo 8 aí. A teacher vem mostrando pra vocês os means of transportation, os meios de transporte, tá ok? Então, see you next class. Bye, bye. Até a próxima aula.